O tubarão é uma obra prima da natureza. Curtido, poderoso e ardido, sempre ataca de surpresa. Entretanto, um tubarão moderno não é páreo para seus ancestrais pré-históricos. Os vestígios de uma história que começou há mais de 350 milhões de anos estão enterrados em xisto e barro, formado por mares há muito desaparecidos. No início dos anos 80, cientistas encontraram o tubarão mais antigo até então conhecido em um lugar onde os tubarões viveram há milhões de anos, na Escócia. Estão Udi tem uma loja de fósseis em Edmundo. Um de seus locais favoritos para caçar fósseis é um córrego perto de Glasgow que já foi o leito de um oceano pré-histórico. Ele está investigando um afloramento cistoso, formado por finas camadas de areia depositada durante milhões de anos. Estas camadas podem ser lidas como as páginas de um livro. Cada camada conta a história de uma época distinta. Foi aqui que Estã tropeçou em um dos fósseis mais raros e completos já encontrados. Estão a vergonha de um dos fósseis mais raros. Parecia ser um peixinho. Era possível identificar a cabeça, a espinha dorsal e a nadadeira. O tubarão não tinha mais de 30 centímetros de comprimento, mas estava completo. Era um milagre em termos de preservação. O esqueleto do tubarão não é constituído por ossos, mas por cartilagem que geralmente se decompõe. A maioria dos tubarões pré-históricos é conhecida apenas através de seus dentes. O espécime de Estã era notável porque rondou pelos mares da Escócia há mais de 330 milhões de anos, durante o período conhecido como Carbonífero, quando o mundo era muito diferente e os antílios haviam acabado de sair dos mares. A terra era coberta por vastas florestas que acabaram perecendo e se transformando em carvão. Flores, mamíferos e até mesmo os dinossauros ainda não haviam surgido. A linha do Equador cruzava a Escócia, que era bainhada por águas tropicais rasas, habitadas por ferozes peixes mentados. Com 3 metros e meio de comprimento, o risodonte tinha dentes de 22 centímetros e era o maior predador de todos. Mas os tubarões também caçavam naquele mar pré-histórico. O Dr. Mike Coates, especialista em tubarões antigos do University College em Londres, passou meses estudando detalhes intrincados preservados no fóssil de Stanwood. A mandíbula é repleta de dentes afiados e serrilhados. Ainda se pode ver atrás da cabeça a estrutura das guelras e também a fina cartilagem que forma a cauda. Este habitante das profundezas não era um gigante. Vivia a mercê do risodonte e nunca chegaria a ser o rei dos mares. Mas ele já havia adquirido todas as características de um tubarão moderno com um acréscimo singular. Uma estranha protuberância que se projetava do dorso para cima e era coberta por intensos. A característica mais bizarra deste tubarão é esta estrutura sobre a espinha dorsal. É uma espinha maciça que apoia uma estrutura com escamas que parecem dentes. Este conjunto se projeta sobre o dorso, sendo parecido com o sistema de radar dos aviões AWACS. Esta estranha estrutura é o eca, mesmo que este tubarão fosse denominado esterlocantos, o que significa espinha dorsal. A parte superior desta estrutura era recoberta por escamas parecidas com dentes. Isto prova que o atual tubarão cabeça de martelo não é o único com aparência sinistra. Por que um tubarão tão evoluído como os esterlocantos precisaria de uma engenhoca tão bizarra? Talvez ele a usasse para exibir-se, como o pavão faz com sua plumagem e o cervo com sua galhada. Entretanto, existe uma possibilidade de mais ameaçador. Este estranho apêndice poderia ser usado para defesa. Quando um predador se aproximasse por cima, ele pensaria, meu Deus, olha aqueles dentes enormes vindos das profundezas. Os tetocantos eram um tubarão que virtualmente tinha duas bocas. Uma para comer e outra para assustar predatores. Um peixe nadando acima dele teria uma visão assustadora. Uma mandíbula boquiaberta, repleta de dentes afiados. Mas os tetocantos não eram o único monstro que assombrava os mares do período carboníaco. O falcates tinha uma espécie de braço recoberto por dentes sobre a cabeça. A utilidade daquele apêndice continua sendo estéril. Talvez servisse para atrair uma companheira ou repelir um inimigo. Desconhecemos a finalidade desses apêndices, mas o processo evolutivo os descartou. Eficientes, rápidos e prontos para matar, os tubarões estavam prontos para se tornarem assassinos perfeitos. O tubarão consegue nadar sem ser percebido. Ele pode entrar em ação repentinamente e sem avisar. A habilidade de acelerar para velocidades superiores a 60 km por hora faz dele um nadador mais veloz da atualidade. Os fósseis comprovam tudo isso. Há 300 milhões de anos, os tubarões já eram muito velozes. Seu esqueleto cartilaginoso os tornava mais leves. A barbatana dorsal dava estabilidade e a potente cauda os propelia. Nenhuma presa estava salva de um animal tão veloz. Para aumentar a velocidade, a couraça não era formada de escamas, mas por diminutas estruturas semelhantes a dentes, chamadas de dentícolos. A forma do tubarão reduz a turbulência hidráulica. Ele nada sem produzir ondas e, por isso, suas presas dificilmente o detectam. Veloz e curtivo, este assassino silencioso sempre atacado de surpresa. O tubarão tem diversas armas secretas. O focinho tem receptores que detectam mudanças químicas na água com uma sensibilidade de uma parte em um milhão. A curta distância, a visão do tubarão é restrita. Se houver sangue na água, ele não consegue enxergar, mas consegue parejar. Ao longo dos seus planos, há centenas de sensores nervosos que detectam algos da mesma forma que um submarino usa o sonar. Ele também capta vibrações em baixa frequência emitidas por peixes que se debatem. Quando ele ataca, suas mandíbulas funcionam como cutelos gigantescos com pilheiras de dentes afiados capazes de dilacerar carne e triturar ossos. Os dentes do tubarão foram especialmente projetados para alimentação subaquática. Quando a mandíbula se abre, os dentes inferiores deslocam-se como a lâmina de um canivete. Enquanto os dentes superiores seguram a presa, os dentes inferiores se retraem, levando a comida para dentro da boca do tubarão. Estes dentes são o legado que os tubarões primitivos deixaram a seus descendentes. Durante milhões de anos, o projeto básico permaneceu inalterado. Houve apenas uma alteração. Os tubarões se tornaram maiores. Esta mudança foi evitada. E por aqui vamos encontrar este monstro submarino, um titã, que dominou os mares quando os dinossauros reinavam na Terra. As badlands de Kansas, erudidas pelo vento, estão mais longe do mar do que qualquer outra região dos Estados Unidos. Entretanto, estas camadas de sedimentos amarelos comprovam que o Kansas nem sempre foi assim. Estes depósitos sedimentares só podem indicar uma coisa. Há cerca de um milhão de anos, no período Cretáceo, Kansas e grande parte do meio oeste dos Estados Unidos eram cobertos por um vasto mar denominado Mar Ocidental Interior, repleto de criaturas microscópicas. Quando elas morreram, suas conchas acumularam-se no leito do mar. Durante milhões de anos, estas conchas foram comprimidas até se transformarem em fósseis. Mike Everhart trabalhou muito em busca de monstros neste grande mar interior. Contente de tubarão é um sinal, professor. Mas aqui, até esqueletos foram preservados. Este pertence a um tubarão denominado Cretoxirinar mantelli, um descendente dos tetacantus. Mas ele apresenta uma grande diferença. Com cinco metros e meio, ele seria um rival para o rei dos tubarões atuais, os gigantes brancos. Mike também descobriu outra criatura formidável. Há 100 milhões de anos, Kansas era o lar de um lagarto marinho gigante denominado Mosasal. Com 12 metros de comprimento, ele usava sua nadadeira para deslizar na água, movendo-se como seus primos ancestrais, as copas. Os Mosasauros também tinham barbatanas potentes. E os propeliam na água em mandíbulas repletas de dentes mortídeos. Estes dentes são para captura, não para cortar ou dilacerar, como os dos dinossauros predadores. Em sua rotina diária, o Mosasauro perseguia e pegava peixes e os engolia inteiros. Podia ser um peixe grande ou um pequeno Mosasauro. Pensava-se que o Mosasauro era o rei incontestável dos mares critáceos. Mas um dia quando Mike examinava amostras, descobriu evidências de um outro monstro capaz de desafiar o Mosasauro. Um pedaço da espinha dorsal de um Mosasauro não é uma descoberta incomum. Mas quando Mike examinou este fóssil no laboratório, descobriu que ele contava uma história horripilante de um momento congelado no tempo a 85 milhões de anos. O maior dente que encontramos e que ainda está preso no osso é parte de um dente de tubarão que deveria ser deste tamanho. Um centímetro e meio dele ficou encravado na vértebra e o resto quebrou quando o tubarão triturou o osso. Há mais dentes encravados na espinha dorsal, além de marcas de arranhões. Os ossos das duas extremidades foram completamente ceifados. A superfície erudida sugere que eles foram parcialmente digeridos. A partir do fóssil, Mike recompôs um cenário horribilante. O Mosasauro já estava ferido. Seu sangue espalhou-se na água, acionando os sofisticados sensores do tubarão gigante. O Grato-Oxirinar surgiu repentinamente em alta velocidade e atacou o Mosasauro. O Grato-Oxirinar surgiu repentinamente em alta velocidade e atacou o Mosasauro. Um único golpe provoca uma ferida mortal. Em seguida, o tubarão espera que a vítima sangre enquanto morre para depois devorá-la. Algumas horas depois, quando a carne do Mosasauro já tinha sido digerida, o tubarão regurgitava a espinha do orçal. A partir daí, começava um lento processo de fossilização. Nem mesmo o lagarto marinho gigante era páreo para um tubarão com sede de sangue. O tubarão dos recifes caribenhos é um predador formidário. Com 12 metros e meio de comprimento, é pequeno demais para matar um homem com uma única mordida. Mas houve uma época em que um tubarão que rondava os mares poderia ter imunido um homem de uma sombra. O malvado gigante branco, Joyce, é seu descendente. Mas Joyce não é páreo para este titã. Esta pesquisa ocorre na Bahia de Chesapeake, em Maryland. Durante os últimos cinco anos, o paleontólogo Mike Godfrey, do Museu Amarinho de Calvert, segue o rastro do titã. Sua equipe está procurando vestígios desse tubarão assassino. Eles encontram nestes rochedos com 15 milhões de anos, dentes tão grandes que devem ter pertencido a um mega tubarão. É isso que estamos procurando. Este é um dente de mega tubarão branco. E é um dente muito afiado. Mesmo após 15 milhões de anos, ele ainda corta como uma lâmina, podendo cortar facilmente os seus dedos, se você não tiver cuidado. Denominado megladon, é o maior tubarão de todos os tempos. Seus dentes são maiores do que os de qualquer outro tubarão vivo ou extinto. Cada um tem 17 centímetros, e cada megladon tinha dúzias deles. Talvez este tenha sido o predador mais perfeito da história da Terra. Era um animal estupendo. Centenas de mega tubarões foram encontrados na costa de Jezapique. Eles indicam o quão grande este animal deve ter sido. O tubarão Critoxirinar tinha apenas metade do tamanho do megladon, cujo peso era superior ao de sete tiranossauros rex. Com mais de 15 metros, o mega tubarão superava qualquer criatura marinha. Ele cresceu para poder enfrentar animais maiores. Há 15 milhões de anos, no período mioceno, apenas um animal era páreo para ele, uma baleia. Durante 10 milhões de anos, baleias e tubarões gigantes disputaram a supremacia dos mares na maior batalha naval de todos os tempos. É um dia tranquilo no período mioceno, há cerca de 15 milhões de anos. Você está nadando tranquilamente no mar, rodeado por golfinhos, admirando aves aquáticas do céu, quando repentinamente surge das profundezas o tubarão com 15 metros de comprimento que o ataca com seus dentes de 17 centímetros, dividindo você ao meio. Em seguida, ele se afasta e deixa que você sangre até morrer, para então terminar o almoço engolindo você. É mais ou menos como um monstro de alien, que pode projetar a mandíbula para fora da boca, abocanhar a presa e dilacerá-la. É uma luta contra 12, 15 metros de tubarão com uma grande força muscular e uma mandíbula mortífera. É um mecanismo incrível de dilacerar e comer. A batalha só terminou quando as baleias abandonaram os trópicos em busca de águas mais frias. Sem baleias para caçar, o mega tubarão desapareceu, deixando seu legado para Joyce, o tubarão branco. Joyce, o maior tubarão de nossos tempos, é o terror das profundezas, resultado do projeto iniciado há mais de 350 milhões de anos. Ele continua a ser o incontestável rei dos mares. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti